E aí galera, beleza? Bom, vamos pra mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo explicando pra vocês como faz a configuração dos marcadores Proto e Dai, a configuração de placa. Lembrando que essa aqui é uma Proto Reflex, então ela vai variar os números aí dos valores pras outras Proto, pras DM, pras NT, enfim, mas todas elas são configuradas do mesmo modo. Já tinha me pedido antes, ou até tinha evitado de fazer, porque uma má configuração pode prejudicar o marcador, então eu não aconselho ninguém que não saiba o que tá fazendo ali pra não configurar, exceto trocar o modo de tiro que não vai ter problema nenhum. Todas as outras configurações, procurem deixar de fábrica, a menos que você saiba realmente o que que tá fazendo, tá? Então a gente vai mostrar pra vocês como é que é feito. Bom, então pra configuração de placa, a gente vai abrir aqui o grip, tá? E vai ter esse botão com o número 1 e o número 2. Quando o botão tá no número 1 pra cima e o 2 pra baixo aqui, é o que tá normal com o ABS ligado que vai fazer o trabalho do marcador funcionar normalmente. Pra gente entrar no modo de configuração, a gente vai botar o número 2 pra cima e aí a gente vai com os dois números, o 1 e o 2 no ON, a gente vai ligar o modo de configuração. Aí só ligar o marcador e vocês vão ver que as luzes aqui vão piscar em todas as cores. Isso significa que ela entrou no modo de configuração. Cada aperto de gatilho que a gente fizer, ele vai pra uma configuração diferente. Por exemplo, o verde é a sensibilidade do gatilho, tá? O tempo de ativação entre um clique e outro do gatilho. Eu recomendo também deixar, vou recomendar vocês a deixarem só de fábrica, então vocês olhem no manual como eu já citei, os valores do marcador de vocês. O número 2 é o de Will, que é o tempo de ativação da solenoide. Esse eu não recomendo ninguém a mexer de maneira nenhuma, a menos que saiba realmente o que que tá fazendo, tá? O terceiro é o Hoff, que é o número de BPS, né? A quantidade de tiros por segundo que teu marcador vai disparar. E o que que acontece? Esse Hoff não vai dar 12 cliques, no caso de 12 BPS. O que que tu vai fazer é que tem uma tabela no manual do teu marcador, onde vai mostrar que o número de 12.5 BPS, por exemplo, da Proto Reflex, são 20 cliques. E o quarto aqui, a cor amarelo, é o modo de tiro. No caso da Reflex, o 1 é o semi-automático, o 2 é Millennium, o 3 é PSP e o 4 é Full Auto. Então como é realmente a dúvida do pessoal o que que o pessoal quer mexer, a gente vai mexer justamente nesse modo de tiro. Então, pra gente saber qual ela tava configurada, a gente segura o gatilho um tempo e solta. Ela deu 3 piscadas, significa que ela tava em modo PSP. Então se a gente quiser botar no semi-automático, a gente clica uma vez. Ela vai piscar todas as cores, significa que salvou. Então a gente vai lá no modo de tiro de novo. Agora que eu quero mudar justamente pro PSP, que é o modo que eu jogo, vou segurar. Ela deu só uma piscada, significando que ela tava configurada no modo semi-automático. Agora eu vou botar 3 vezes novamente. Ele vai piscado de novo, todas as cores. 2, significa que gravou. Então só pra mostrar pra vocês, agora eu vou segurar aqui, vocês vão ver que ela tinha gravado em 3 cliques que foi. Então vou botar ela novamente nos 3 cliques. E essa é a maneira de a gente fazer a configuração de placa. Lembrando que pra salvar a configuração, a gente tem que vir de volta no grip aqui, e a gente botar o número 2 pra baixo. E aí ela vai piscar todas as cores, significando que ela salvou. Se a gente desligar ela antes com o número 2, ela vai tá sem a configuração original. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tirado a dúvida de vocês. Todos os marcadores, Proto e Dai, são feitos dessa maneira, como eu já citei. Procurem no manual, não fiquem trocando, inventando. Não olhem vídeos aí que a galera põe que tá 30 BPS o marcador, e chegar e colocar no marcador de vocês, porque vai dar problema. Então, pra fazer isso, o marcador tem que ser upado. O pessoal tem que tá sabendo o que que tá fazendo mesmo, não dá pra ficar arriscando. Não quero, até eu evitei de fazer esse vídeo, pois não quero me responsabilizar por eventuais problemas que o pessoal causou. Então eu aconselho realmente só trocar o modo de tiro, e deixar ali no 12.5 BPS, que é o que a galera joga, é o que é usado no campeonato. E é isso aí, valeu. Obrigado a todos aqueles que acompanham o canal aí. Continuem acompanhando a gente. Se não se inscreveram, se inscrevam. Acompanhe a gente no Facebook e no Twitter também. Valeu galera, obrigado. Até a próxima.